Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade sua alma, quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador Olha o que vale a pena O Salvador, ele é Jesus, que por você morreu na cruz Sua vergonha e o teu desprezo, ele levou Carregue a sua cruz, juntinho dele, que a força dele o torna capaz O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá Carregue a sua cruz, juntinho dele, que a força dele e o teu desprezo